Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Belo Horizonte a inauguração do Centro Cultural do Banco do Brasil na capital mineira. Já existem unidades do CCBB em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A CIDADE NO BRASIL 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 Senhora Dilma Rousseff, Presidenta da República, Governador Antônio Anastasia, Prefeito Márcio Laceda, aos Ministros de Estado, Marta Supressi, Ministra da Cultura, Antônio Andrade, Ministro do Estado da Agricultura, Aloysio Mercadante, Ministro da Educação, Helena Chagas, Ministra da Secretaria da Comunicação Social, caros deputados federais e estaduais aqui presentes, uma saudação ao senhor Alexandre Collier, Delegado de Relações Internacionais do Centro Pupidu, a senhora Emma Lavine, Curadora da Exposição, senhoras e senhores do meio artístico e empresários aqui presentes, senhoras e senhores da imprensa, meus caros companheiros de Conselho Diretor do Banco do Brasil, demais executivos, meus colegas de banco, meus funcionários, maior ativo dessa instituição e demais convidados. No início das obras da construção do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Belo Horizonte, foram colocados tapumes ao redor deste magnífico prédio no qual estamos agora. Foi estampado o desenho do próprio prédio, embrulhado para presente. O compromisso de realizar um milicioso trabalho de restauração foi concluído e hoje viemos desatar o laço e entregar o Centro Cultural Banco do Brasil para a cidade de Belo Horizonte e para o Estado de Minas Gerais. Para falar do significado deste empreendimento que integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade, recorro a um grande artista da terra. Milton Nascimento, que sabiamente defendeu que todo artista tem de ir onde o povo está, é essa a nossa proposta. É trazer obras de consagrados artistas para cá e dar a oportunidade a artistas locais de mostrarem a riqueza de suas criações. É oferecer obras e atividades culturais de elevada qualidade a todos os segmentos da sociedade. Presidenta Dilma, há muitos anos, Milton Nascimento e outros jovens criativos e talentosos formaram o Clube da Esquina. Reuniam-se para fazer música e pensar o futuro do país. Cantavam e encantavam na esquina de Belo Horizonte. A senhora, que é mineira e viu o Clube da Esquina crescer e escrever um dos mais importantes capítulos da música popular brasileira, revela até hoje uma forte sensibilidade para a difusão da arte em nosso país. Incentiva políticas públicas de apoio à cultura e, reiteradas vezes, recomenda às empresas estatais que façam a diferença nessa área. Aqui estamos, portanto, entregando essa obra de profundo sentido artístico e destacada beleza. Divido o mérito com o nosso parceiro, o Governo do Estado de Minas Gerais, sem o qual não teria sido possível viabilizar esse espaço cultural, que está pronto para difundir o talento de artistas do Brasil e do mundo, para acolher o debate de ideias e para projetar positivamente o nome da cidade, do Estado e do país. Sei da riqueza cultural de Minas Gerais, da criatividade dos mineiros e de sua grande capacidade de realização. É por isso que tenho convicção que o Centro Cultural do Banco do Brasil, Belo Horizonte, em breve, se tornará uma referência mundial a exemplo dos centros do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que são líderes de público no país e se posicionam com destaque no ranking internacional de museus e centros culturais. Em homenagem às mulheres que tanto fazem pelo desenvolvimento da arte, abrimos as portas desse Centro Cultural com a exposição internacional ELS, Mulheres Artista, na coleção do Centro Pompidou, que apresenta obras do Arcevo do Centro Jorge Pompidou de Paris, detentor de uma das maiores coleções de arte moderna da Europa. E o Banco do Brasil se orgulha em proporcionar esta rara oportunidade ao povo mineiro no momento em que inaugura o seu Centro Cultural na capital de Minas Gerais. Presidenta, somos a maior instituição financeira da América Latina. O recente resultado semestral que divulgamos mostrou o acerto de sua estratégia de redução dos spreads bancários. Crescemos de forma extraordinária no desembolso do crédito, o que nos estimula a avançar ainda mais no financiamento produtivo aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil. É uma arte compatibilizar eficiência e rentabilidade, responsabilidade social e crescimento do país. É isso que historicamente fazemos. O Centro Cultural de Belo Horizonte é uma confirmação de que somos um banco cada vez mais bom para todos. Sejam todos bem-vindos e meu muito obrigado. Fará uso da palavra a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Boa noite a todos e a todas. A senhora da Presidenta da República, Dilma Rousseff, Governador de Minas, Antônio Anastasia, Ministro da Educação, Aloysio Mercardante, Presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, Ministro da Agricultura, Antônio Andrade, Ministra-Chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas, Gerente-Geral do Centro Cultural Banco do Brasil, Carlos Najib, parlamentares, amigos e amigas. Realmente é impressionante o que nós estamos vendo aqui e a alegria é imensa, porque o Banco do Brasil já nos impressiona há muito tempo, pela eficiência, como foi dito, mas vamos ganhar um prêmio agora da cultura, porque as exposições que o Banco do Brasil vem fazendo são realmente muito especiais e acho que quebraram um paradigma quando dizem que as pessoas não valorizam ou que as pessoas que não têm dinheiro não vão também valorizar. E o Banco do Brasil quebrou isso quando colocou em São Paulo aquela belíssima exposição dos impressionistas gratuitamente e tinha a fila de quarteirão de madrugada para poder entrar. Isso estão de parabéns, porque mostra um caminho, um caminho que qualidade, arte e excelência as pessoas apreciam, tem fome de cultura, fome de saber. E essa exposição, ela é além de muito interessante e bonita, ela vai dar muito o que falar, porque ela ficou dois anos em Paris e foi muito instigante, porque é uma exposição só de pintoras mulheres, mas termina a exposição, não sei se os senhores e as senhoras já deram uma olhadinha, eu não sei se termina ou começa, mas acho que termina, com um quadro grande, acho que é uma foto, é um cartaz, que diz assim, 3% das exposições neste museu, não é nesse, é um museu, outro, são pinturas de mulheres, mas 83 são nus femininos. Isso é instigante. E além, então, de excelência, vocês estão trazendo uma grande polêmica que eu espero que Belo Horizonte discuta e que o Brasil discuta muito. E eu quero dizer que a cultura, na gestão da presidenta Dilma, está caminhando muito bem. Hoje, a presidenta publicada no Diário Oficial, o Vale Cultura, nós vamos ter a possibilidade muito forte das pessoas até 5 salários mínimos poderem ter acesso a um cartão magnético, desde que suas empresas, onde elas trabalham, façam adesão, para entrar em museus, em cinemas, em teatros, comprar livros em livraria, comprar livro por internet, comprar instrumento musical. Isso vai fazer muita diferença. E a cultura, ela está fazendo uma linhava, porque se nós temos o Vale Cultura, que vai dar à população que não tem recurso, possibilidade de entrar em algo que ela tem muita vontade de ver, e a gente sabe, porque de uma pesquisa restrita, foi São Paulo e Brasília, perguntando ao presidente o que as pessoas queriam ver, onde elas iam usar esse cartão. E elas todas diziam teatro. Elas querem ir ao teatro. E isso eu já sabia, porque no dia que falei no rádio a primeira vez do Vale Cultura, entrando no ministério, a moça da portaria falou, eu posso ter... Ela é terceirizada, então vai ser lucro presumido ou simples. Mas eu falei, bom, vamos ver, mas o que você quer assistir? O que você quer ver? E ela falou assim, eu quero ir ao teatro de rico. E ver o quê? Raimunda da Regina Duarte, que custa R$ 70,00. Então, imediatamente, é cumulativo. As pessoas vão poder ir em bandas de fim de ano, como me disse um rapazinho de 20 anos, e vão poder ter acesso à cultura. E vai ser uma grande surpresa nesse Brasil, porque nós não temos a mais leve ideia do que as pessoas têm vontade de saber e consumir na área da cultura. E, como eu dizia, temos um alinhável, porque ao mesmo tempo que fazemos isso para os que vão ter até cinco salários mínimos, nós estamos fazendo Céus da Cultura no Brasil todo, que são centros de arte e de esporte. Não são para criança pequena, necessariamente, eles são abertos à comunidade e vão ser da formação artística e descoberta de talentos. E isso também alinhava, porque você permite aquela comunidade, e esses centros são, em todas as regiões do Brasil, nos lugares mais carentes, você vai permitir que aquela pessoa, porque todos têm um pequeno cinema de 100 lugares, com acervo da Cinemateca, aquelas pessoas vão ter acesso ao que nunca tiveram. Então, a cultura vai se consolidando e, aos poucos, nós vamos conseguindo nos tornar um povo mais culto e apreciador do que é belo, porque as pessoas querem. Parabéns ao Banco do Brasil por essa iniciativa maravilhosa. Convidamos para fazer uso da palavra o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Boa noite, senhoras e senhores. Grande honra estar aqui com todos. Permitam-me saudar em primeiro lugar e dar sempre as boas-vindas, Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. Da mesma forma, Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Ao Ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante. Ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, mineiro, que honra nosso Estado na esplanada dos ministérios. Saudar igualmente a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas. O eminente prefeito de Belo Horizonte, caro amigo, Márcio Lacerda. O presidente do Banco do Brasil, Dr. Aldemir Bendini. Na pessoa do presidente Bendini, me permito saudar a todos os diretores e funcionários do Banco do Brasil aqui presentes, saudar os parlamentares, autoridades federais, estaduais, municipais, lideranças culturais de nosso Estado aqui presentes, todas as senhoras e os senhores convidados. E me permito saudar a distintíssima plateia das pessoas da nossa primeira-dama da capital, Regina Lacerda, e da senhora Ângela Gutierrez, dois ícones da nossa cultura e da nossa elegância. Minhas senhoras, meus senhores, senhora presidenta, O exercício das funções de governo, normalmente, diuturnamente, nos impõe sempre dificuldades, momentos de reflexão, naturalmente óbvices, mas, por outro lado, temos também alguns oásis. E eu poderia dizer com a serena convicção que, nesse momento, estamos em um deles. Depois de tanto esforço, tanto empenho, tanto empreendedorismo, conseguimos, nessa noite, magnífica, de 27 de agosto, inaugurar o Centro Cultural do Banco do Brasil, em Belo Horizonte. Normalmente, excelentíssima senhora presidenta, eu falo muito pouco nos discursos, mas vou me permitir falar um pouquinho mais, com vossa licença. Exatamente, porque não posso deixar de publicamente, em primeiro lugar, fazer o agradecimento ao Banco do Brasil. Não só por esse Centro Cultural, presidente Bendino, mas, fundamentalmente, pela parceria que o Banco do Brasil tem realizado com o Estado de Minas Gerais. O Banco do Brasil, já há alguns anos, é o banco oficial de nosso Estado. Mas, muito mais do que isso, o Banco do Brasil tem realizado, na área agrícola, na área empresarial, na microempresa, em todos os segmentos econômicos, um trabalho extraordinário. E, hoje mesmo, o presidente Bendino, e seus vice-presidentes, me comunicavam como os números em Minas Gerais são igualmente reluzentes e robustos, à semelhança daqueles que permitiram ao Banco resultados tão expressivos como o presidente Bendino, há pouco mencionava. E eu me permito, com a licença do senhor presidente, e senhora presidenta também, em dizer que, durante o almoço que estive com o presidente Bendino, ele tomou uma iniciativa que muito me alegrou, e me outorgou, de maneira simbólica, mas, para a minha satisfação, um título, que eu vou colocar aqui agora, de funcionário honorário do Banco do Brasil, que muito me honra, exatamente em razão da parceria entre o Banco e o governo-estado de Minas Gerais. Essa parceria, ela agora se desdobra para algo imaterial, que é a questão da cultura. E, ministra Marta, vossa excelência disse aqui muito bem, nós temos da cultura um valor intrínseco ao ser humano. Nós temos a necessidade de cultura, porque ela alimenta a nossa alma, alimenta o nosso intelecto. Quando nós fizemos em Minas Gerais, já há alguns anos, ainda no primeiro mandato do governador Aécio, a ideia do circuito cultural da Praça da Liberdade, foi exatamente com esse propósito, de termos aqui prédios burocráticos, transformados em casas de cultura, abertos à população, para permitirmos, de fato, uma grande interação entre as pessoas e a manifestação cultural, não só dos mineiros, mas dos brasileiros e também de artistas internacionais. E, desde o primeiro momento, senhora presidenta, o Banco do Brasil, convidado, disse sim. E disse sim, exatamente pela sua vocação cultural, pela trajetória que tem no Brasil, instituição bicentenária, e esse belíssimo prédio, talvez a joia mais cara do conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade, que a senhora presidenta, mais do que ninguém, até por suas recordações, belo-horizontinas, que há pouco, inclusive, passeava pelas alamedas da nossa praça, permitiu transformar esse prédio, com esse investimento tão impressionante, em uma magnífica casa da cultura. Esse prédio, senhor ministro Mercadante, foi construído no final da década de 20, para ser a sede da mais importante secretaria de Estado daquele tempo, a Secretaria do Interior e Justiça. Tanto assim que o vitral restaurado, que está ali, mostra a figura da justiça, cega, com a balança em suas mãos. Depois disso, a Secretaria de Justiça foi transformada em Secretaria da Segurança Pública. E, naturalmente, muitas e tantas histórias passaram por essas paredes, ainda não centenárias, mas já plenas de história, de casos, inclusive, dizem alguns, até casos mal-assombrados. De todo modo, aqui temos essa oportunidade. E o Banco do Brasil realizou, senhora Presidente, um trabalho esplendoroso. Dedicou-se, e sabemos da dificuldade que temos, uma restauração de um prédio tombado, inclusive com surpresas durante a obra, com a escavação aqui, de armamentos que eram apreendidos pelo Poder Judiciário. E todo esse trabalho agora se converte em uma belíssima Casa de Cultura. Hoje, inaugurada, inclusive, com a abertura de uma exposição histórica, como disse a ministra, Marta Suplicy, a exposição Elle, que vem de Jorge Pompidour. E aproveito para cumprimentar os nossos ilustres amigos franceses, que aqui aportam, exatamente para dar a oportunidade a nós mineiros, e nós belorizontinos, como disse o prefeito Márcio Lacerda, para conhecermos obras tão vanguardistas, como foram aqui apresentadas. Portanto, esta será uma âncora do circuito cultural, a se somar aos demais equipamentos, já prontos, e aqueles que estão sendo ultimados. Há poucas semanas atrás, reinauguramos o Palácio da Liberdade, também como museu, com a tradição e a trajetória dos governadores do Estado, já falecidos. E outros tantos já em funcionamento, e os demais que vão se somar. E eu digo isso exatamente em função da necessidade cada vez mais de termos a cultura como um grande polo. Não só da atividade econômica, mas, como eu digo e reitero de modo muito enfático, como algo que nos inspira, nos enobrece e nos permite sentirmos mais humanos. Desse modo, eu queria, ao concluir as minhas palavras, Sra. Presidenta, agradecer por essa parceria do Governo Federal, saudar o Banco do Brasil por esses trabalhos superiores em Minas Gerais, a parceria com o Governo do Estado, inclusive com os diversos contratos realizados, que, sob determinação de Vossa Excelência, nos limites de empréstimos realizados, fizemos a maioria com o Banco do Brasil de maneira extremamente azeitada e esse registro é de justiça. E, por ser de justiça, nada mais apropriado do que nessa casa, que é uma casa que foi concebida sob o palio da justiça. Temos agora ela entregue à cultura, porque não há nada mais justo, mais correto, mais equânime do que permitir ao nosso povo acesso pleno e gratuito à cultura de boa qualidade que nos é oferecida pelo Centro Cultural do Banco do Brasil. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a Presidenta da República, o Governador de Minas Gerais, a Ministra da Cultura, o Prefeito de Belo Horizonte e o Presidente do Banco do Brasil a descerrar em placa alusiva a inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil de Minas Gerais. Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu queria primeiro cumprimentar o Governador de Minas Gerais, o Governador Anastasia, cumprimentar o Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e sua senhora Regina Lacerda, cumprimentar o Presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e a senhora Silvana Maria Bendini, cumprimentar todos os ministros que me acompanham, a Marta Suplicy da Cultura, Antônio Andrade da Agricultura, a Luísio Mercadante da Educação, a Helena Chagas da Comunicação Social. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes, Milton Corrêa Júnior, Odair Cunha, Newton Cardoso, Nilmário Miranda, Wellington Prado. Cumprimentar o senhor Alexandre Coliex, vice-presidente do Centro Poupidu. Cumprimentar a senhora Emma Lavigne, curadora da exposição ELES, mulheres artistas na coleção do Centro Poupidu. Cumprimentar todos os presentes representantes do meio artístico e empresários. Cumprimentar as senhoras jornalistas, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Nós aqui sabemos, todos nós, que tem vários jeitos de se fazer uma declaração de amor. Primeiro, a pessoa pode, geralmente, o homem pode se ajoelhar e declarar seu mais absoluto amor por ela. Segundo, é possível também a declaração de amor ser feita por carta. Também é possível a construção de monumentos, como é o caso do Taj Mahal. Aqui, nós temos uma declaração de amor feita à cidade de Belo Horizonte, pelo Banco do Brasil, em parceria com o governo federal e com o Estado e a Prefeitura. Para mim, voltar à Praça da Liberdade é um imenso prazer. E agradeço a minha segurança porque eles não me deixam fugir sempre. E hoje, eu fugi para a praça. E fui olhar na praça porque quando você revisita um lugar, você acende memórias. Então, eu fui reacender as minhas memórias na Praça da Liberdade. Eu comecei a caminhar, eu caminhei com um ano e pouco. Eu não fui daquelas meninas que caminharam rapidinho, não. Eu caminhei com um ano e pouco. E eu caminhei, por acaso, aqui na Praça da Liberdade. Foi a primeira... Meus primeiros passos foram aqui. Eu morei até uns 10 anos, eu acredito, não tenho muita precisão da data, na Rua Sergipe, 1348. E circulei da Rua Sergipe para a praça, para o Minas Tênis Clube e para o Colégio Isabela Hendricks, onde eu fiz meu pré-primário, durante uma parte muito grande da minha vida. Então, esta praça, ela me traz recordações de muitos anos atrás. E as alamedas da praça, o coreto, e eu fico, assim, extremamente feliz de ver o coreto reconstituído. Já prometi o Anastasia que se ele me arranjar uma banda, eu volto para escutar a banda tocar no coreto. e também admirando as palmeiras imperiais que fazem o contorno e adornam essa praça. Admirando o prédio do Palácio da Liberdade, que eu sempre achei que fosse um palácio hindu, pelas características da sua cúpula. E, ao mesmo tempo, olhando sem ver os prédios das secretarias. Porque as secretarias eram algo anódino na vida da gente. E hoje, eu fico muito feliz de estar aqui, junto com o Banco do Brasil, nesse local que faz parte indelével da minha vida, porque eu carrego ela comigo. está na minha memória. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, fazendo com que esse prédio seja visto, seja admirado, seja utilizado, seja usado pelas pessoas de Belo Horizonte. Cumprimento o Banco do Brasil por isso. e tenho certeza que a arquitetura que nós hoje vemos aqui e que entregamos para o usufruto da cidade, os espaços, o cuidado na restauração e o fato de se transformar no espaço de cultura e arte vai fazer a diferença para a melhoria da qualidade de vida dos belo-horizontinos. Como sede do governo mineiro, essa praça foi objeto e foi espaço e foi lugar de vida de muitas situações históricas do nosso país. Por isso, nada mais importante do que também preservar a nossa história, porque é preservar a nossa memória, é preservar a nossa cultura e, sobretudo, fazê-lo utilizando, usando, usufruindo, que é o princípio de plenitude que cerca a vida. Agora, eu tenho certeza, ao ver tudo isso que eu vi hoje, que essa praça da liberdade está sendo reinventada. E reinventar é algo muito importante. Reinventar é uma forma de preservar avançando. A parceria entre o governo de Minas Gerais e o governo federal, por meio do Banco do Brasil, da Universidade Federal de Minas Gerais e das empresas privadas, tenho certeza que vai transformar essa praça num dos maiores complexos culturais do Brasil. Complexos culturais esses que o Brasil precisa sobremaneira para poder, de fato, se transformar numa nação desenvolvida. Nós, mineiros, temos de nos orgulhar da praça. Eu acho muito interessante falar em nós, mineiros, porque a ditadura me tirou de Minas Gerais. E aí, eu fui acolhida no Rio Grande do Sul. Então, aqui em Minas Gerais, tem algumas pessoas que dizem que eu não sou mineira. Agora, lá no Rio Grande do Sul, também as pessoas que não gostam de mim, dizem que eu não sou gaúcha. Que eu não sou gaúcha, eu acho que fica um pouco óbvio, porque ninguém fala o C no Rio Grande do Sul. Nem fala o I. Mas também, eu já misturei um pouco, porque eu falo barbaridade. Então, eu sou esta mistura. Mas, esta mistura tem um ponto de partida, que é essa Praça da Liberdade, em todos os sentidos. Acho que, aqui em Minas Gerais, nós soubemos sempre o valor dessa palavra, liberdade. Esse momento é muito importante. E esse espaço cultural do Banco do Brasil, como nós sabemos, se soma outros aqui nessa praça. E isso vai contribuir para que o povo belo-horizontino, o povo mineiro e os brasileiros que por aqui transita tenham acesso a algo fundamental para um país como o nosso, que avança na direção do desenvolvimento, que é um espaço de popularização da cultura. Cumprimento também a ministra Marta, pelo fato de que hoje nós estamos publicando o Vale Cultura. Popularizar a cultura implica, não só em dizer, devemos popularizar a cultura, mas em criar e oferecer e tornar disponível todos os instrumentos para isso. E, sem dúvida nenhuma, nós temos certeza que o Vale Cultura vai ser um instrumento dessa popularização e do acesso. Aqui, em Minas Gerais, eu fiquei encantada quando o prefeito acaba de dizer, o prefeito de Belo Horizonte acaba de dizer que aqui se consome mais cultura, aos consumir teatro e livros. Eu só tenho uma questão a colocar. Eu sempre pensei que sempre se consumiu o viola março, porque eu lembro, ou seja, todo o meu acesso à cultura também se deu aqui. Se deu no espaço dos centros de estudos cinematográficos, se deu no fato de a gente ir em pequenos teatros. Isso há, eu não vou dizer há quantos anos atrás, mas há muitos anos atrás. Então, eu acredito que Minas tem uma tradição literária, tem uma tradição de literatos e uma tradição de levar as pessoas a usufruir da cultura. Queria dizer também que o valor cultural no Brasil é algo muito importante. Nós estamos no Estado muito especial. E eu queria falar rapidamente sobre a questão do programa PAC Cidades Históricas, porque ele beneficiará, sobretudo, o Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, principalmente porque nós temos aqui, concentrado aqui em Minas Gerais, um patrimônio histórico e cultural de envergadura invejável. Na semana passada, nós anunciamos, em seu João del Rey, as 425 obras nas 44 cidades dos 20 estados da Federação. Minas Gerais foi o Estado contemplado com o maior volume de recursos. Serão 257 milhões de reais para obras em oito municípios. Belo Horizonte, Congonhas, Diamantina, Mariana, Ouro Preto, Sabará, São João del Rey e Serro. Aqui em Belo Horizonte... Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós vamos restaurar o Museu de Arte e a Igreja de São Francisco de Assis, lá na Pampulha. Aliás, é importante a gente dizer isso quando a gente vê o que é a qualidade de uma restauração e como é possível o restaurar, usar, usufruir e dar um sentido às nossas vidas. Então, continuando. Na região da Praça da Estação, nós vamos restaurar a Casa do Conde, que abriga a Casa do Patrimônio, sede do IFAM e o galpão da antiga oficina. Vamos restaurar também três casas da antiga Rede Ferroviária Federal, que serão integradas ao Museu de Artes e Ofícios, Dona Ângela, e instalar a Escola Livre de Artes, lá onde fica a antiga hospedaria, também na Praça da Estação. Esses investimentos na Pampulha e na Praça da Estação têm o mesmo sentido dos que estão sendo feitos aqui na Praça da Liberdade. Reintegrar prédios históricos à vida da cidade, permitindo que a população se apropie deles, que a população tenha a lembrança histórica do que aqui aconteceu, mas que usufrua deles, viva neles. Afinal, o sentido último de todo o esforço que fazemos para preservar a nossa história e a nossa cultura é beneficiar a vida da nossa população. Por isso, eu quero parabenizar o Banco do Brasil, seus diretores aqui presentes, parabenizar o presidente Bendini, parabenizar o governo do Estado. E, principalmente, eu quero parabenizar essa parceria com o Centro Pompidu por escolher o tema, como abertura o tema Mulheres. Essa ideia de contar a história da arte universal, exclusivamente com trabalhos feitos por mulheres, surgiu de uma iniciativa do Centro Pompidu. A excelência das obras e o encantamento que elas causam, mais que justificam a importância dessa exposição. Sobretudo porque, durante muitos anos, foi dito que as mulheres não tinham o extraordinário talento para pintar. Eu, cada um de nós, sonha com alguma coisa. Tem uns que sonham em ser cantores, outros pianistas, outros jogadores de futebol, outros grandes esgrimistas. Eu sempre quis ser pintora, não tenho o menor talento, mas sei admirar. Admirar é algo muito importante. E a pintura, quando você admira, se faz, te faz. abrir uma porta para a compreensão dessa trajetória, que é a nossa presença sobre a face da Terra. Por isso, eu queria dizer que a pintura Mulheres coloca uma reflexão para nós, uma reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade, sobre a importância que as mulheres têm numa sociedade civilizada e democrática. Sobre o fato de que... Eu aí fecho o ciclo do meu dia, eu estive na Câmara recebendo o relatório da CPMI sobre a violência contra a mulher. Esta exposição, ela completa a visão necessária para a questão da mulher na sociedade brasileira, que é o repúdio, primeiro, à violência contra as mulheres, mas também à imensa capacidade das mulheres de gerar vida, gerar arte e gerar esperança. Boa noite. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR TV do Governo Federal.